A gente enfrenta filas todos os dias, mas em algumas delas tem mais pressa. Por isso, a Prefeitura de Moji lançou o Cuida Mais Saúde, um grande esforço de mutirões nas unidades de saúde para reduzir a fila dos exames de especialidades. Esses exames são de responsabilidade do Estado, mas para quem está aguardando na fila isso não importa. Então, pode ter certeza, estamos trabalhando para você ser atendido com mais rapidez. Move Moji. Ouvir, inovar, trabalhar. Move Moji.